O fato é que já foi dito aqui por vários, por mim, fora aqui dessa audiência, não são incomuns conversas entre juízes, procuradores, policiais e advogados no cotidiano da nossa prática forense. Sobre essas conversas que foram divulgadas recentemente do ex-juiz Moro e de alguns membros da Força Tarefa, eu tenho a dizer que toda e qualquer conversa que diga respeito ao processo, que diga respeito à ordem de atos processuais e operações policiais a serem realizadas, que digam respeito à produção de provas e que digam respeito a determinações do juiz para membros do Ministério Público, para o seu atuar diário, não são conversas normais. Todo e qualquer membro do Ministério Público que se preze, ele jamais deve aceitar ordens de juiz, jamais deve aceitar orientações do juiz sobre como proceder. Quando há conversas desse tipo, há nulidade processual, há quebra do devido processo legal, há o afastamento da nossa ordem jurídica e da nossa Constituição Federal, isso tudo pode anular processos e condenações que foram proferidas. Então, se essas conversas foram feitas, isso não é normal, isso é uma mentira. É uma mentira que isso são conversas normais aceitas pela nossa ordem jurídica.